Olá, amigos do canal Pato e Defesa, sejam todos muito bem-vindos. É uma segunda-feira aqui, dia 1º de março. Está começando a semana, começando o mês aqui, 2021. Já está indo para o meio. E o pessoal quer completar, quer refazer o aniversário ali daquela questão de saúde pública. E o que é que nós temos para dizer nessa segunda-feira para você? Conforme nós já falamos, desde sexta-feira, quando começou essa conversa aí de que os estados fechariam novamente, que está com as UTIs lotadas e tudo mais, nós já antecipamos aí o fato de que a economia seria prejudicada mais uma vez. O país já passou por um ano aí de um processo de restrição do seu comércio. Os comerciantes estavam começando a se reintegrar aí novamente, começando a, vamos dizer, ressurgir. E aí já vêm aí os estados para impor essas medidas restritivas. Tudo sempre baseado aí numa pseudociência aí, que na verdade não tem nenhum tipo de comprovação, mas esse não é o caso. Então, nós vamos tratar desse tema especificamente. O que importa é que houve aí uma reação do governo federal relativo aos avanços dos estados, onde ele deixou bem claro que o governo federal contribuiu com bilhões de reais. Pessoal, somando todos os estados, um trilhão de reais que praticamente foi investido aí para repassar dos estados. Seja no sentido do auxílio emergencial diretamente ao cidadão, por estado, quanto também para o próprio estado e para os municípios, para o combate aí da questão de saúde pública. Eu vou tratar alguns assuntos aqui, porque dessa vez a população parece que não está aceitando isso de forma muito passiva. Eu estou fazendo esse vídeo aqui de Brasília nesse momento e no sábado eu estive em um local aqui, que é a Feira dos Importados. Estávamos aqui melhorando os equipamentos aqui para fazer essa transmissão, inclusive. E aí conversei com vários dos comerciantes lá. Havia um grau de insatisfação muito grande das pessoas, porque eles estavam começando a se recuperar. Há pessoas que têm nesses comércios populares aí, mas não só nesses, como qualquer comércio, na esquina da tua casa ou no supermercado, ali nos mercados, a sua maneira de sobrevivência, muitas vezes por gerações. E essas pessoas são as primeiras a sentir o impacto, assim como os autônomos, porque além de não poder exercer a sua atividade, ainda tem um monte de conta para pagar e alimentar a sua própria família. E eu conversei bastante porque, usando o caso específico aqui de Brasília, mas são 12 estados e o Distrito Federal nesse momento que decretam esse tipo de medida restritiva de comércios aí, e que isso começa a afetar diretamente a vida das pessoas. Então, a princípio, no Distrito Federal, nem iria haver esse tipo de restrição. Essa medida foi meio que tomada de última hora, do meio para o final da semana, pegou todo mundo de surpresa, e as pessoas já esperavam que, a partir de terça-feira, já que normalmente a maioria desses comércios afetados, eles folga na segunda-feira, que iriam ali ter um período novamente de restrição, ou de horário ou de fechamento. No final de semana foi editado essa medida de fechamento, e o pessoal resolveu fechar, foi no domingo, nem esperou virar segunda-feira, portanto, a surpresa aqui já era ruim e ficou um pouco pior, visto que os comerciantes prepararam ali com seus estoques, enfim, para poder, inclusive, ter um faturamento maior no domingo, e aguentar esse período aí de inação, né? É um período onde ninguém ia ganhar dinheiro ali, ninguém ia poder sobreviver efetivamente. Pessoal, nem vamos entrar no mérito aqui do quanto é questionável se essas coisas são eficientes nessa proporção, mas acontece que a temperatura se elevou e as pessoas foram até a casa lá do governador, do Distrito Federal, ou Ibanez, né? E de lá pediram simplesmente que tivessem ali uma oportunidade de conversar, de flexibilizar isso. As pessoas não estão insensíveis à questão de saúde, mas o problema que vai se acumular em virtude desse tipo de fechamento é que além da questão de saúde, a questão econômica vai trazer fome, desemprego, miséria, enfim, aquilo que é para curar ali ou para ter algum tipo de benefício à sociedade pode trazer um benefício ainda maior a médio prazo. Aliás, depois de um ano dessas medidas, ninguém conseguiu comprovar efetivamente a eficácia de tanto tempo aí, parado e tudo mais, e uma perseguição muito específica para determinados nichos, né? Parece aí que esse mal de saúde aí, ele escode hora, local, às vezes até a altura de onde ele vai atuar, e aí as pessoas, a população, começa a achar que isso não está muito normal. Se soma isso, e aí é algo que eu estou trazendo novo aqui, um áudio que está circulando aí nas redes sociais, o áudio já foi até confirmado, é um prefeito da região norte, do interior, que fala abertamente para as pessoas que estão ali na sua audiência, esse material, pessoal, tudo que eu estou falando aqui, a fonte vai estar lá no patria.digital, tá? Você depois procura, o link está aqui na descrição desse vídeo, inclusive esse áudio. E o prefeito, ele fala abertamente que ele já recebeu ali em torno de 3 milhões das parcelas do repasse do governo federal, e que se ele liberar o estado, ele não, desculpe, liberar o município, ele não receberia as parcelas restantes, visto que esse auxílio emergencial, para os estados e para as pessoas, ele está vinculado à própria questão de saúde pública. Então, que as pessoas, ele estava falando para alguns empresários ali, é o que aparenta, e para outros políticos locais também, de que as pessoas esperassem que o município primeiro recebesse essa última parcela, para que ele efetivamente pudesse ali autorizar que os comércios do município dele fossem abertos. Esse estudo vai se somando a uma série de, vamos dizer, fatos não comprovados científicos, de, olha, usa um determinado dispositivo para se proteger, a gente não pode falar o nome aqui, pessoal, que a plataforma restringe, né? Mas usa um, ah, não, não dá certo, então coloca dois, agora fecha durante o dia, não deu certo, fecha durante a noite. Pessoal, verdadeiramente, a questão política está tratando a sociedade como um animal de laboratório, e isso é muito complicado, a gente precisa superar essa fase. Quais foram, agora, medidas que foram tomadas e que foram diferentes, aí nós percebemos, pelo crescer desse movimento? No dia de ontem, no domingo, o presidente convocou no Palácio do Alvorado uma reunião de emergência ali, que envolveu o general Braga Neto, que é o ministro-chefe da Casa Civil, o general Ramos, que é o ministro da Secretaria de Governo, reuniu lá também o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, o Pacheco, que é o senador Pacheco, é presidente do Senado, estavam mais ali o ministro Pazuello também e o ministro Guedes, o ministro Pazuello da Saúde, o general Pazuello, e o ministro Paulo Guedes da Economia. Porque é o seguinte, é preciso dar um recado claro de que se você freia a economia por tanto tempo, da onde não se produz, não vai haver recursos para suprir ali as necessidades do Estado, o Estado brasileiro como um todo. E hoje já se soma a voz, e nós já havíamos relatado isso na sexta-feira, que os secretários de saúde e os governadores dos 12 Estados, que já estão com medidas restritivas, assinariam um documento solicitando do governo federal que houvesse um trancamento nacional. Isso tudo, pessoal, são ferramentas de pressão. Parece muito interessante que todo mundo está muito preocupado com a saúde. Precisa saber, e a pergunta que fica no ar é, é realmente uma preocupação com a saúde ou isso tem um componente político? A minha análise, o meu ponto de vista, é que em termos técnicos, em termos de saúde, você escolher esses períodos, datas de aniversário específico, eu não acredito no nível de inteligência de uma virose. Eu acredito que as pessoas é que estão problematizando ali e criando processos sazonais. Há uma missão direta ali, onde causa o empobrecimento de uma certa faixa da população. Isso vai gerar uma série de mudanças na sociedade, onde cria um processo de dependência. Muita gente que se mantinha dentro, principalmente nos seus comércios, as empresas, vai simplesmente perder essa condição e vai passar a depender do Estado. Talvez tenha alguma componente progressista por trás disso, é só uma opinião do seu amigo aqui. E eu acho que, aliás, acho não, acredito que isso tem tudo a ver com esse processo, que é uma imposição de valores que vem de fora para dentro, a nível do país, que ferem, ultrapassam a nossa película da soberania, para que nós estejamos integrados em um processo mais global ali, de estilo de vida. A gente já vem alertando isso aqui no canal Pato e Defesa. O canal aqui, Pato e Defesa, é especializado em assuntos de geopolítica, estratégia e assuntos militares. E há uma tendência, através de órgãos supranacionais, órgãos não eleitos, de criar uma homogenização. Essa conversa está colando principalmente aqui no nosso lado ocidental do mundo. E nós vemos que o avanço é sistêmico, é permanente, e que, inclusive, encontra ressonância em outros países. Há uma resistência do governo federal aqui no Brasil para que essa estrutura não quebre efetivamente o país, mas é preciso nós estarmos atentos aí e vendo. E eu estou trazendo essa atualização de hoje aqui via este vídeo aqui. Mais tarde nós temos live aqui no canal Pato e Defesa, assim como temos lives e vídeos diariamente. Eu vou pedir para você curtir e compartilhar esse vídeo aqui com os seus amigos, nos grupos aí de WhatsApp, Telegram e demais plataformas aí do qual você possui conta, né? E verificar também se você está inscrito aqui no canal Pato e Defesa. Lembrando que todas as fontes do que eu falei aqui foram tiradas do portal Pátria.Digital, onde a equipe lá confirma essas informações, checa as fontes, tudo direitinho, justamente para trazer tudo de forma a esclarecer os nossos inscritos aqui. Então, se você está conosco aqui, visite o link, é o primeiro ali na descrição, Pátria.Digital, e lá você encontra a fonte para todas as informações. E também não se esquece aí, verifica se você está inscrito aqui no canal para você ser notificado do próximo vídeo e da nossa próxima live, tá? Esse é o canal Pato e Defesa, especializado em assuntos geopolíticos e estratégias de assuntos militares. Esse aqui é um vídeo curto aqui durante o dia. E nos encontramos no próximo vídeo. Deus abençoe a todos nós e fui. Grande abraço, pessoal!